Tudo bem a todos? Meu nome é Josimar César da Silva, eu sou graduado pela Universidade Federal de São João Del Rey, em São João Del Rey, Minas Gerais. O tema do meu trabalho é perfil dos consumidores de carne vermelha no terceiro festival gastronomia italiano de São João Del Rey, Minas Gerais. Como introdução, o Brasil é um dos maiores produtores de proteína de origem animal, seja carne vermelha e carne branca, se destacando a produção de bovinos e aves de corte. Em especial, as carnes in natura, que é as carnes vermelhas, que eu vou tratar como assunto principal deste meu trabalho. Em 2019, foram produzidos aproximadamente 63 milhões de toneladas de carne vermelha, segundo o mapa 2019. Em comparação a anos anteriores, teve um aumento considerável, o número de exportações também ali deu uma melhorada. A cidade de São João Del Rey, cada vez, se consolida mais como um polo turístico de Minas Gerais e de toda a região ali do campo das vertentes. Seja pelo seu turismo religioso, com várias atividades da igreja católica, tem também um evento cultural nacional, lá da região, que é a Batalha dos Sinos, todos os sinos tocam ao mesmo tempo, aí tem hora que um toca, o outro responde em outro lado da cidade. Tem um turismo histórico. O São João Del Rey ser uma cidade antiga, com aproximadamente 310 anos, e sua arquitetura é toda voltada no barroco. Também tem lá o turismo político, que engloba desde a Inconfidência Mineira, Tiradentes e seus companheiros, que eram lá da região, da cidade, alguns eram da cidade, e também pela família dos Neves, que é do nosso eterno presidente, Tancredo Neves. Tem até alguns membros da família que ainda continuam na região. E também tem o turismo ecológico, que é as trilhas pelas montanhas da região, a estrada real, que passa em vários pontos importantes da cidade. Também tem várias cachoeiras importantes na região e muito bonitas. Aí a imagem da foto representa, não, está demonstrando a igreja barroca de São Francisco de Assis, que é uma das igrejas principais da região e de Minas Gerais. Para fomentar ainda mais o número de visitantes, tem diversos eventos, seja culturais, gastronômicos, entre outros. E o exemplo que eu vou tratar aqui é o terceiro festival de gastronomia italiana, que ele vem para trazer as raízes novamente dos imigrantes italianos, da época da colonização que vieram para a região. E, assim, este evento, na sua terceira edição, veio para mostrar que, veio para ficar, para mostrar que é uma boa para a região. Está até marcado já no calendário para todos os anos. Assim, ela é de médio para grande porte, porém, ela tem uma boa estrutura, bem estruturada, tem workshops, tem cursos, tem, assim, grandes chefes renomados do Brasil que vêm mostrar seu trabalho, ensinar técnicas diferentes. E o objetivo do trabalho é definir o perfil dos consumidores de carne vermelha no evento, terceiro festival gastronomia italiana de São João del Rey, Minas Gerais. Então, como método, foi elaborado um questionário semestruturada, com perguntas claras e objetivos sobre o consumo de carne. Foi realizada a análise descritiva dos dados obtidos no Microsoft Office, que os dados coletados junto aos entrevistados, passou pelo Excel, né, da Microsoft Office, que me deu as porcentagens de participação em cada pergunta. Foram entrevistadas 62 pessoas, entre homens e mulheres de diversas classes sociais e diversas faixas. Como resultado, a primeira pergunta foi se consumia ou não carne. 87% afirmaram que consomem carne, 13% afirmaram que não. Desses que não consumiam carne, foi perguntado os motivos de não consumir. 38% disseram que não consumiram carne, 25% disseram que eram vegetariano, 13% disseram que eram veganos. Aí, em conversa com eles, muitos deles, alguns sabiam com certeza a diferença do veganismo por vegetariano e realmente conhecia dessa cultura. Outros diziam que eram por não consumir algum tipo de carne ou ter mais vegetais na alimentação, mas afirmaram sim. Aí foram classificados nessas duas opções. E outras pessoas disseram que não consomem porque, como eles mesmos dizem, tem dó dos animais. Outros afirmaram que tinham alergia da carne e outros falaram que realmente não gostavam. Aí foi questionada sobre a carne mais consumida. Aqueles que disseram que consumiam carne, né? Aí com 61% disseram que é a carne branca, contra 39% a carne vermelha. Aí os motivos de mais consumir carne, principalmente a branca, que teve mais porcentagem, por hábitos saudáveis, por se tratar uma carne mais saudável, com dietas, muito indicada em dietas. Outros afirmaram que é por causa do preço, porque é uma proteína de origem animal, com alto valor biológico e com preço muito excessivo, ficando atrás somente do ovo. É em relação a preço e outros motivos, tá? Mais nem os motivos que eles me dão. Aí em relação a preferência do consumo da carne, ficou bem assim, equilibrado. Com 54% disseram que preferem a carne branca. E 46% disseram que preferem a carne vermelha. Aí os motivos pela preferência da carne vermelha, ficou principalmente pelo sabor, com 54%. Hábitos saudáveis, ficou com 37% e outros motivos 9%. E sabendo que quanto maior o poder aquisitivo da pessoa, melhor ele vai consumir uma carne vermelha, uma carne com mais qualidade, uma carne mais nobre, com cortes mais nobres. Aí, referente à preferência do tipo de carne, foi quase unânime, a bovina com 76%, contra 20% da suína e 4% da alvina. Sendo que na região ali tem um pouco da produção de ovinos, caprinos. E tem umas imagens ilustrativas, você pode observar aí no slide, dos diferentes tipos de carne vermelha. Dá para ver a coloração, o tipo de corte, a gordurinha. E foi questionado também, quantas vezes por semana eles fazem esse consumo. 7 vezes por semana, ficou com 48%. 5 vezes na semana, 32%. 3 vezes por semana, 16%. E 1 vez na semana, 4%. Que foram alguns que disseram que preferem a carne vermelha no final de semana para um chocacinho com os amigos, com a cervejinha. O local onde que compra, 64% afirmaram que compra no açougue. Principalmente ali da região perto de casa, mais próximo de onde passa do trabalho. Outros já afirmaram que preferem comprar no supermercado. Que já comprava as compras do mês e já fazia essa compra das carnes. E outros 8% afirmaram que compra de produtores da região, faz o próprio abate no fundo do quintal para alimentação deles próprios. E aí, em relação à sanidade do local onde compra, principalmente os açougues, em relação à higienização, à esterilização, à limpeza do local, 96% afirmaram que, olha, que eu observo assim, que se tem alguma coisa errada, dá um toque no proprietário ou nos funcionários. E 4% afirmaram que não. São os que fazem esse abate no próprio fundo de quintal, os que compram de produtores. Em relação a procurar o alvará do estabelecimento, que tem que ficar afixado em local onde possa ver, 76% afirmou que não, que não olha, que não se preocupa e que se o local, principalmente o açougue, o estabelecimento, está vendendo carne é porque é habilitado. E outros 24% disseram que, olha sim, que tem medo de comprar carne não inspecionada, carne de má qualidade, carne clandestina, diabate clandestino, né? Sobre a preferência da compra, 80% disse que foi e que prefere comprar ela fresca. É diretamente relacionada à compra no açougue, que normalmente no açougue a gente adquire carnes frescas. Já 20% prefere comprar carne congelada, que são os que compram no supermercado, que já compram para o mês inteiro, entre outros. E todos os entrevistados afirmaram que consomem, que compram carnes só com qualidade. Aí numa conversa assim extra, sem ser no questionamento, eu fui perguntar sobre a qualidade da carne, sobre como analisar, aí alguns não sabiam como que é uma carne de qualidade, o que que era observar, quais que eram as características, mas é só a título de curiosidade mesmo, essa observação, mas 100% disseram que compram carne de qualidade. E sobre o preparo dessa carne, 40% afirmou que gosta da carne em bife, e frita, com uma cebolinha. 32% disseram que preferem uma carne para cozinhar, uma carne cozida, como a mandioca. E isso também está relacionado ao poder aquisitivo da pessoa, porque os que preferem uma carne frita, seria uma carne mais nobre, a cozida, ou uma carne mais inferior, ou uma carne ali de segunda. Aí também disseram, algumas pessoas disseram que preferem uma carne, a carne grelhada, que está relacionado aos hábitos saudáveis, comer mais legumes com uma carninha ali grelhada. E 8% afirmou que preferem assada, no churrasco de final de semana, como anteriormente eles já disseram. E como conclusão, conhecer o perfil dos consumidores é de extrema importância para melhorar a organização da cadeia produtiva da região, com o intuito de atender as exigências dos consumidores. Cada vez mais, os consumidores querem uma carne de qualidade, mas porém com um custo mais inferior, que é o caso do problema aquisitivo, principalmente nessa crise que a gente estamos vivendo neste momento. Aí a gente tem que tentar auxiliar as duas coisas, preço e qualidade. Para isso, vem de lá de dentro da porteira, a gente precisa de animais melhores, com uma alimentação melhor, com um melhoramento genético bom, para no final a gente ter um abate também, sem sofrimento, um abate humanitário, para a gente chegar lá no final, lá na prateleira, com uma carne de muita qualidade e com um valor reduzido. Outro ponto que a gente tem que se atentar é desmistificar o que a mídia trata sobre o consumo da carne vermelha, que é muito aterrorizante em relação a que faz muito mal, que dá câncer, tudo em excesso, eu acredito que faz mal. Então uma carne com moderação, bem passada, faz muito bem a saúde, porque tem nutrientes que só tem nessa carne, que não tem em outros tipos de carne, em outros legumes, que só tem na carne vermelha, que é muito importante para as nossas funções fisiológicas. Aí fica aí esse detalhe. Essas são algumas referências que eu utilizei ao longo da minha apresentação, as referências bibliográficas, que foi o Lobo, o Ministério da Agricultura de 2019 e o Moreira de 2017, esse Lobo é de 2018. E eu quero agradecer imensamente pela essa oportunidade para todos os organizadores desse evento muito interessante, que é o zootecnista, pode sim. Vamos lá, dar essa força, vamos todo mundo apoiar o outro, e o evento está muito bacana, está muito legal. Com a oportunidade de publicar trabalhos, que é muito interessante, principalmente nessa época de pandemia, que às vezes a gente não tem nada para fazer assim, está mais tranquilo, aí a gente encaixa um evento assim, já pega um trabalhinho desses para estar fazendo, para estar preenchendo o tempo, né? Muito obrigada a todos. E obrigada a quem se disponibilizou a ver essa apresentação também. Fica meu agradecimento. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.